Moradores do bairro Lagoinha reclamam de galhos acumulados e muitos buracos na rua Augusto Bortolotti. Bom, essa situação a gente vai ver agora com a Ana Luísa Marques, que está ao vivo e vai conversar com o pessoal lá. Ana, parabéns e boa noite. Obrigada, Zanuelo. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, os moradores aqui da Lagoinha se sentem abandonados. São galhos acumulados em vários pontos aqui da rua. O asfalto está se desfazendo em toda a extensão dela e alguns dos moradores se reuniram aqui para mostrar a insatisfação. Eu vou aproveitar então e conversar com o Fernando, que ele entrou em contato com a gente para fazer a reclamação. Fernando, que tipo de transtorno esses galhos têm trazido para vocês? Boa noite. Então, nós estamos com vários problemas aqui. Essa galhada, o resto de jardinagem que as pessoas colocam na frente de suas casas e a Prefeitura recolhe, já estão há mais de cinco meses aqui se acumulando e nesse último quarteirão da rua não foi retirado nenhum galho. Isso gera insegurança para vocês? Já houve um assalto aqui na rua que nós tivemos, que os ladrões se esconderam atrás desses galhos, observando a vizinhança e depois nós soubemos que a casa em frente tinha sido assaltada. Fica bem perigoso. O bicho já encontrou em casa por conta disso? Com certeza. Nós tivemos um problema sério com o sapo, que o meu cachorro mordeu o sapo e tivemos que levar o cachorro em urgência, embora cobras, escorpiões. Outra reclamação aqui também, o senhor estava me contando, é com relação à qualidade do asfalto. O pessoal está bem revoltado com isso. Muitos já tiveram, inclusive, prejuízos, vidros de carros quebrados por conta das pedras que atingem também os pedestres quando os carros passam. Enfim, eles estão realmente insatisfeitos. Nós entramos em contato com a Prefeitura e com relação aos galhos, a Coordenadoria de Limpeza Urbana disse que a Prefeitura está sem contrato terceirizado para a coleta de resíduos verdes. Então, essa licitação ainda continua em andamento. E com relação aos buracos, à qualidade do asfalto, nós não tivemos resposta até o final do fechamento desta edição. E agora, de Ribeirão Preto, nós vamos até Araraquara com o repórter Milton Filho, que tem outras informações. Boa noite, Milton. Oi, Ana. Problemas em Ribeirão Preto, problemas aqui em Araraquara. Olha só, um prato cheio de problemas de zeladoria. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Jornal da Clube. Nós estamos na rua Arnaldo Ferraz de Mendonça, no Secap, em Araraquara. E olha só a situação que nós encontramos por aqui. Todo este terreno aqui está tomado de mato alto. Fora isso, muito entulho, restos de construção civil, podas de árvore, móveis e até mesmo uma caixa de som nós encontramos por aqui. E os problemas não param por aqui, não. Um dos pontos de ônibus do bairro fica em meio a esse mato alto. Eu vou conversar com o Isaac, que é morador antigo aqui do bairro, mora aqui há 20 anos. Isaac, como que é conviver com o descaso do poder público? Boa noite para você. Boa noite. É difícil, né? A gente vê a situação aqui, a gente tem criança, então aparece rato, aparece escopião, aparece cobra, aparece um monte de coisa. Então, o problema é que não falta aqui. Tem problema para... eles vêm aqui, consertam, consertam uma vez por ano e dizem que está tudo bem, mas não está bem, né? Como você está vendo, é tudo feio aqui, os buracos aqui na rua, tudo emburacado, muito mato. E fora isso, também tem o problema do vazamento de esgoto, né? Exatamente. Ali os vazamentos de esgoto, lá no vizinho também vazamento de esgoto, então causa... tem barata, efetição de barata, então cobra, tem tudo por aqui. Tá certo, Isaac. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Clube. E nós procuramos a Prefeitura de Araraquara, que por meio da assessoria de imprensa, disse que uma equipe do setor de obras e serviços públicos vai ser enviada aqui para o local para fazer a vistoria. Olha, essa equipe vai ter muito trabalho, porque, olha, problemas não faltam por aqui, Zanuelo. Obrigado, Milton. Ao vivo de Araraquara e também o Isaac do Parque Secap, em Ribeirão. A Ana Luíza esteve lá na Lagoinha, conversou com o Fernando e mostrou os problemas que os moradores enfrentam por lá. A Ana Luíza esteve lá na Lagoinha.